Eu estava aqui olhando um vídeo da banda Calcinha Preta e teve uma frase que me chamou bastante atenção nesse vídeo Fazer sucesso é fácil, difícil é se manter no sucesso Uma frase bastante chamativa que deixa a gente assim um pouco a pensar Então hoje irei mostrar pra vocês cantores de arrochadeira que voltaram para suas bandas de sucesso agora em 2019 Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, então hoje eu vou mostrar pra vocês cantores de arrochadeira que voltaram para suas bandas de sucesso agora em 2019 Como de costume eu gostaria que vocês deixassem seu like porque assim o YouTube vai entender que você gosta de arrochadeira gosta de arrocha e você vai estar ajudando o nosso gênero a crescer cada dia mais E você que está chegando agora no canal, gostaria que vocês se inscrevessem e ativassem as notificações porque esse canal é um canal que fala sobre arrocha e arrochadeira E se você quer estar por dentro desses dois gêneros é só se inscrever aí e ativar as notificações, beleza? Pois é minha rapaziada, nós sabemos que em todos os gêneros cantores saem, outros votos e na nossa arrochadeira não é diferente As vezes nós ficamos imaginando, caramba, porque esse cantor saiu Assim não dá pra gente entender que o cantor está fazendo muito, muito sucesso e sai da banda Isso assim, nós fica meio que... Cara, a gente fica voando sem saber o que é que acontece Mas hoje eu vou mostrar pra vocês cantores que resolveram votar pra suas bandas de sucesso Pra alegria de todos nós fãs Então rapaziada, então, em quarto lugar que eu vou trazer aqui pra vocês É Emilio Damasceno Que ele fez parte da banda Tropa da Bregadeira Na banda Tropa da Bregadeira ele fez um grande sucesso E depois saiu da banda pra seguir carreira solo como Emilio Tropa Mas só que não surtiu muito efeito E em 2019, pra alegria de todos nós fãs Emilio resolveu votar pra banda Tropa da Bregadeira E ele veio com tudo, ele também recentemente lançou até um CD Que o CD tá muito top, é o CD 2020 Que vocês que não viram, vá lá visitar Porque o CD tá muito bom e vocês vão gostar Se você viu aqui na minha boca, pode ter certeza Que eu falei e tá falado porque o CD dele tá muito top, velho É assim, uma rave misturada com Bregadeira E tá muito bom E em terceiro lugar ficou esse cara Que em longo de sua história colecionou fãs em todo o Brasil Não poderia faltar ele nessa lista Que ele votou com tudo que é da aventura Pra vocês que não sabem, Dan Ventura saiu da banda Bondi do Maluco E estava em carreira solo como Dan Ventura E agora ele voltou E assim, veio logo com tudo Trazendo essa ideia de 10 anos do Bondi do Maluco Relembrando todas aquelas músicas antigas que fizeram sucesso E assim, cara, uma música que eu mais gosto do Bondi do Maluco É de Uli E a música que ele regravou do Eiko Que fala assim Nossa, aquela música é muito boa, velho E assim, sempre quando eu posso eu vou lá relembrar ela Então gente, comente aqui qual desses cantores que eu falei até agora E ainda vou falar mais Que vocês gostaram que voltaram para suas bandas de sucesso Agora em 2019 Então, em terceiro lugar, como eu falei Ficou Dan Ventura E em segundo lugar ficou esse cara Que assim, colecionou também milhares de fãs aí em todo o Brasil Que é Neto LX Neto LX que foi o primeiro vocalista da banda Luxury E fez um grande sucesso Recentemente também eu trouxe outro vídeo aqui falando sobre Neto LX Quem foi o melhor vocalista da banda Luxury Que eu falei, Kim Barão O Coyote Neto LX Eu trouxe esse vídeo O vídeo está aqui disponível no canal Se você não viu Eu gostaria que vocês vissem De deixar seu comentário Porque assim você vai estar ajudando a rocha dele a crescer Cada dia a mais Então, como eu falei Em segundo lugar ficou Neto LX Uma volta assim Foi inesperada Mas só que não surtiu muito efeito Que Neto LX ficou durante um mês e pouco Depois ele acabou saindo E voltando para a banda dele mesmo Que é de origem Que é Neto LX em carreira solo Então, em segundo lugar Ficou Neto LX Então, rapaziada Eu vou trazer aqui o primeiro lugar para vocês Mas antes de eu trazer Eu gostaria de pedir para vocês aqui Que não são inscritos no canal Que se inscrevessem Se assistem ao seu like E ativar as notificações Porque assim você vai estar ajudando o canal E ajudando o nosso gênero a crescer Cada dia a mais Eu gostaria também que vocês compartilhassem esse vídeo Para os seus amigos aí no WhatsApp No Facebook, no Instagram Compartilhem no WhatsApp Porque assim você pode compartilhar Para muita, muita, muita gente Com certeza você tem um amigo que gosta de a rocha dele Então se você tiver um amigo que gosta de a rocha dele E que gosta de a rocha Compartilhe com ele Porque assim você vai estar ajudando demais E em primeiro lugar ficou esse cara Que fez um grande sucesso na banda luxúria Em 2014 Gravou um DVD Para milhares de pessoas Que foi coiote Então agora em 2019 Depois da saída de Neto LX Coyote resolveu voltar Para a banda luxúria Para a alegria de milhares de fãs Que vinham pedindo essa volta dele Há tempos Então agora ele resolveu voltar Então em primeiro lugar Ficou o Coyote Voltando para a banda luxúria Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero vocês aqui no próximo vídeo Se você gostou do vídeo mesmo Deixe seu like Deixe aqui sua sugestão Para o próximo vídeo Muito obrigado E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo